Música Fala galera, Dr. Pimenta na área, depois de dar aí um pouco mais de 5 voltas ao mundo, hoje eu vim parar aqui em Monte Verde, na casa do Poupetone. Tô aqui com o grande chefe dessa casa, o Severino. O prazer é todo nosso, conta pra nós um pouquinho mais aí da especialidade da casa. Eu vim provar esse prato porque disseram realmente que é único no Brasil. Olha, o nosso Poupetone, ele veio até a Monte Verde, inclusive a gente fundou a casa em 2010, né? E com a intuição de trazer o Poupetone pra Monte Verde. E no começo foi muito difícil, hoje tá fazendo sucesso. Esse foi um Poupetone que eu fui a vida inteira na minha casa, aprendi com a tia napolitana, né? E vim passear aqui e achei que agregava bem essa casa, né? A casa napolitana, vamos dizer italiano, mas bem napolitana. E esse Poupetone tá fazendo sucesso a cada dia, a gente tá aprimorando nosso trabalho, ingredientes melhores possíveis na nossa cozinha, viu? Tanto no molho de tomate, no molho branco, o Poupetone mesmo é com filé leão. Tanto é que ele é macio, por dentro, crocante e por fora. E a cada dia vai virando sabão, bola de neve e a gente não dá conta de fazer. Isso é ótimo. É, exatamente. Além dos outros pratos, né? As massas frescas. Eu vi que tem muita massa aqui. Além do Poupetone, tem algum outro que você recomenda? Tem algum vinho também que você recomenda, Harmoniaco Poupetone? O vinho, o Bardolino, né? Que é um vinho napolitano, um vinho bem da região, aliás, ele é da região de Vapolicella, se não me engano. Eu não tenho ele aqui, mas... É um vinho próprio, então? É um vinho próprio, exatamente. É um vinho maravilhoso, que combina muito bem, harmoniza muito bem com o Poupetone. E a nossa massa, né? Que é uma massa feita com grano duro, semolina. Eu vi também que o molho de tomate é preparado, de tomate fresco, não é um molho de tomate industrializado. Tomate fresco, olha, a gente faz essa rotina toda semana, aliás, duas vezes por semana. Eu trago uma média de 30, 35 caixas, né? E divido para fazer em duas etapas, porque a nossa cozinha tem um fogão de 10 bocas e cada etapa, né, toma todo espaço do fogão. Então a gente mantém esse ritmo toda semana. Legal. É cansativo, mas a gente mantém. Vale a pena. É, porque a minha alegria é o cliente chegar na nossa casa e sentir-se em casa, né, consumir a nossa qualidade, né, os nossos pratos, que é feito com muito carinho, com muito amor. Porque você que é chefe, você deve saber. Esse dia eu conversando com o Fogaça lá do restaurante Sal em São Paulo, ele realmente, do Masterchef, ele realmente disse que o sal tem que estar num ponto exato no prato para transmitir aquele prazer para a pessoa que vai saborear, né? Perfeito, perfeitamente. E não pode mudar um dia salgado, outro dia. Não, é um padrão. Se eu vir aqui hoje, daqui um mês eu vou estar aqui, hein? Não, daqui um ano, dois anos, sei lá, a gente tem cliente que vem na nossa casa quando foi fundada. Olha só. E hoje ele chega e se surpreende com a nossa qualidade, porque é um padrão, não pode mudar. Eu que fico na cozinha, eu me responsabilizo, venho nas mesas, né, a gente dá a cara para bater. Se o cliente tiver aqui e fala alguma coisa, já fala para mim, foi eu que preparei, sem dúvida nenhuma, né? E é gostoso você ver as mesmas caras, né? As mesmas pessoas na nossa casa, né? Vem nos prestigiar e chega aqui, eu saio feliz. É gostoso quando a pessoa vem, mas é melhor ainda quando a pessoa volta, né? Que, meu, acontece muito. Isso aí é, sabe, hoje a gente tem muitos clientes que, meu, está sempre voltando na nossa casa, sempre indicando, vem um casal, daqui a pouco vem os pais, vem os amigos, vem os primos, enfim, daí por diante, vai indo, né? Então, a cada dia vai crescendo. Isso é ótimo. O nosso movimento, vai crescendo as expectativas das pessoas, né, que vão vindo para cá, porque vem falar muito e tal, sabe que é o melhor Popetone, que é a melhor casa de Monte Verde, não vou dizer do Brasil porque tem muitas casas por aí boas, né? Em São Paulo é a gastronomia italiana, mas aqui a nossa gastronomia não deixa a desejar, não deixa, né, deixa as pessoas felizes. Isso é ótimo. Vou esperar chegar o meu para dar um feedback que a gente rodou aí aproximadamente umas três horas de viagem. Puxa vida. Justamente para vir apreciar o Popetone. Que bacana. E a gente fica feliz, viu? Eu gostei muito da casa, um ambiente com essas músicas italianas, num nível bem adequado, gostoso para se ouvir. E além da comida boa, né, um atendimento maravilhoso que a gente tem, um ambiente que é bem italiano, que é o espírito italiano, precisa ter o espírito italiano. Precisa ter o espírito italiano, não é só a refeição, a comida, a massa. Exatamente. Então a gente acaba fazendo essa harmonia, né, para as pessoas que vêm da nossa casa. É um ambiente familiar, né? Alegre, né, a casa italiana tem que ser bem alegre, a casa italiana ela tem que ser de muita qualidade. E a gente traz isso para... Quem não lembra da vó, da casa da vó, mas a vó... Exatamente. Tem cliente que chega aqui e chora, né, que lembra da nona dele, da mãe, da... Exatamente. Então isso é muito satisfatório. A gente fica muito feliz. A gente conhece a Itália, é só ver, né, Severino? Vai na Itália, não tem um italiano triste, né? Não, aonde você chega é só alegria. Aonde você chega, você come bem, né, você... Você se sente, sabe, em casa. Quem está com essas cantinas aqui do Brasil, chega lá e se surpreende, porque é muito bacana. Precisa ir lá. Eu precisei ir lá para deixar a nossa casa bem italiana. Porque eu não sou italiano, aprendi com a tia os pratos, mas... O espírito italiano não tinha o quanto, né, as vezes que eu fui na Itália para trazer isso para a nossa casa. Então isso que é bacana, viu? Foi um prazer. Muito obrigado. Eu agradeço aí você. Muito obrigado pela, né, a preferência, né, nos vim prestigiar entrar na nossa casa e encontrar tudo de bom. Espero que você goste, que seu prato não veja, sua mesa ainda, mas... Ainda não veja, eu estou apreciando tranquilo. Tem uma entradinha, isso eu acho bem legal. É, exato. Os pães italianos, manteiga. Perfeito. A cantina italiana precisa, né, tem que ter o primo prato, tem que ir daí por diante, né. Então a gente, o Brasil não está acostumado, né, com o primeiro, o segundo, o terceiro e tal. Mas a gente tem os antipastos, que são as entradinhas, que é muito boa, tipo a azeitona, a berinjela, a mussarela de búfalo, o parmesão, né, que é um queijo maravilhoso, né, para você, tanto na massa como com a entrada, né, então isso que é legal. Um prazer, viu? Perfeito, Severino. Eu agradeço a sua atenção. Obrigado. Vindo aqui para Monte Verde, não tem como. Chegando aqui. Entrou em Monte Verde, já está no portal da cidade ali, você vai ver o Popetone à esquerda, enfim. Se veio para Monte Verde e não passou na casa do Popetone, eu digo, é a mesma coisa de ter ido em Roma e não ter ido ver o Coliseu. Exatamente, eu sou o Papa. E recebemos todos com muito carinho, viu? E qualidade. A nossa casa aqui a cada dia é melhor, viu? Pode vir que vai sair feliz. Valeu. Com certeza. Obrigado aí. Galera, eu esperei para gravar aqui um pouco mais da metade do prato já, realmente, para dar um feedback para vocês aí. O Severino, como ele disse aí, não é italiano, mas tem uma família italiana. Imagina só se ele fosse italiano, porque o Popetone é fantástico. Realmente, quem vem a primeira vez, vai vir várias e várias vezes. Aí você, com certeza, vai querer trazer a família toda. Vale bem a pena. Eu vou aqui finalizar meu prato. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E não esqueça já de curtir, compartilhar e favoritar muito. em todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo. Eu tinha me despedido do vídeo aqui, mas eu tive que voltar, viu? Só para poder mostrar a torta da mama congelado. E agora sim, a gente vai finalizando por aqui, saboreando essa delícia. Valeu!